Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Experiência Caipira e aconteceu ontem um fato bem inusitado aqui, começo das chuvas e foi aqui um vendaval danado na minha cidade e aconteceu vários e vários tombamentos de árvores arrancados pela raiz ou gaios caídos, então acompanhe comigo vários videozinhos que eu peguei mostrando um pouco da realidade, uma parte da cidade foi devastadora quase, caiu muita árvore, caiu em cima de carro, destelhou casa, barracões de grandes empresas foi descoberto, percas de materiais, de insumos, de ração, foi um negócio bem triste mesmo, então acompanhe aí comigo um pouco no vídeo aí, de vários videozinhos que eu peguei né, de pessoas que filmaram aí na rua, os estragos que ocorreu aqui na nossa cidade, muitas árvores, muito estrago mesmo né, muita coisa, foi um intervalo assim, foi curto, questão aí de 30 minutos eu acho, mas já foi o suficiente para fazer uma grande devastação aqui na nossa cidade e acompanhe aí um pouquinho para vocês verem só as imagens aí que eu colhi aqui de várias pessoas aqui da cidade mostrando um pouco disso, beleza? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.